Oi, mas peixe, já comeram? Já comeram peixinho? A mão da mana? A cara de sono. Gente, saí da consulta agora. Foi maravilhoso. A médica até falou, meu Deus, tô impressionada como fez bem pra você, né? Teu rosto tá mais, sabe? Ela falou assim, deu uma emagrecidinha, né? Foi, sim. Dei uma emagrecidinha. E hoje eu vou fazer terapia aqui, ó. Nesse cenário. Gente, que coisa boa. É tão esclarecedor. Você começa a falar de um assunto, quando você veja que você tá em outro. E, assim, a sementinha tá plantada no meu coração. Gente, sabe o que é bom comer? Uma fonte de vitamina C, pro corpo absorver melhor. O ferro. Aprendi isso. Quem chegou, mamãe? Lolinha, que fizeram com você, meu amor? Ô mamãezinho! Nossa. Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Décimo sétimo dia, tamo acabando, gente. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo. Mais quatro dias. Finalizamos os 21 dias. É isso, gente. Foi bom, foi maravilhoso. Meu peso hoje já deu uma queda, como eu falei pra vocês. Já tô no finalzinho, né? Daqueles dias chatinhos. Já tomei meu cafezinho da manhã, comi meu pãozinho lá sem glúten, com peito de peru, queijo, comi um meio mamão e um cafezinho já pra dar aquela força agora. Tampouco tem treino de pernas, como vocês sabem. Segunda, quarta e sexta. E é isso, gente. Bora que hoje tem... Eu tenho terapia e psiquiatra no mesmo dia. Vamos ver o que ela vai falar. Bom, gente, já comecei dando uma aquecida aqui agora. Enquanto eu espero o Jonathan, uns dez minutinhos. Tchau. 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 Oi, meus nenéns. É o pichinho? Foi na mão dela. Foi na mão dela. Não tem medo. O pichinho. Não? Ó, vou bater agora aqui um wheyzinho com morango congelado, chia e iogurte zero. Agora eu tenho que entrar na piscina com as meninas, aproveitar esse solzinho que eu botei o maiozinho aqui e bora lá curtir com elas. Ai, que coisa mais linda, mamãezinha. Mamãezinha, mamãezinha, mamãezinha. Vem. Mamãezinha, 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 mamãezinha. Ai, gente, tomei um banho. Que delícia. Que gostoso pegar uma piscininha agora de manhã com elas. Juro, que coisa mais maravilhosa. Elas estão muito engraçadas. Serena finge que dá risada, tipo, umas risadas forçadas, assim, tá engraçado demais. Essa fase tá demais. E, enfim, eu não fiz card de manhã. É, aliás, fiz um pouquinho antes do Jonathan chegar, né? Fiz uns 15, 10, 15 minutinhos, nem vi. Eu não fiz depois, né? Entrei na piscina com as meninas e aí fiquei lá dando umas puladas, umas nadadas. Então, assim, vamos contar aí que eu fiz no total uns 20, 25 minutos de cardio. Não vai dar tempo hoje. Definitivamente eu tenho... Daqui a pouco eu tenho terapia e na sequência, psiquiatra. Inclusive, depois da consulta, eu quero falar com vocês sobre tudo que tá acontecendo interiormente, assim, né? Comigo e tal. É isso. E dizer quais são as cenas dos próximos capítulos. Mostrar meu lookinho pra vocês. Vou com essa blusinha. Gente, eu amo essa blusa, mas nunca uso. E aí eu coloquei ela hoje com esse shortinho, mais compridinho, assim. Esse tamanhoquinho. É isso. Alguns acessórios. E depois eu vou fazer uma make. Vou mostrar agora. Oi, mas pichinha, já comeram? Já comeram o peixinho? A mão, a mão. A mão da mãe. A cara de sono. Olha que delícia, gente. O almocinho. Purê de batata, arroz, chilabia, vagem e salatinha. Já comecei. Já começou, né? Sem mim, né? Né? Coisa, mas... Gente, tava aqui trabalhando e deu uma vontade de doce. E olha só o que eu tenho aqui. Ô, meu pai amado. Tem aqueles chocoladinhos lá que eu não comi mais desde o domingo, né? Aqui, gordadinho. Temos doce de leite também. Que deve estar, tipo, há milianos ali que eu não como. E aí eu comprei esses dois aqui ontem. Eu fui comprar umas coisinhas pra cesta das meninas, daí eu já peguei um desses pra mim. Eu amo Hershey's. Pra mim, um dos chocolates mais gostosos. E esse aqui, gente, eu comi naquele sorvete do McDonald's. É muito gostoso. But... Não vou comer isso, não. Eu vou comer uma paçoquinha. Essa aqui da Growth. Que ela é uma delícia. Cara, ela não perde nada pra paçoca normal e ela tem um pouquinho mais de proteína e é zero açúcar. Maravilhoso. Gente, olha que difícil. Essas caixinhas aqui que eu já mostrei pra vocês. Eu vou... Montei uma aqui pra eu ver como é que ia ficar. Eu vou dar pras crianças ou um por família aqui no Natal, né? E aí eu montei aqui, comprei kitkete, comprei umas coisinhas lá no Kikow Show também. No Natal. Pro Natal aqui de casa mesmo, né? E aí vou montar bem lindo. Depois vou... Tem esses tags aqui que eu comprei, comprei esses lacinhos. Isso é tudo pra... Pra mesa posta também, sabe? Esse amarradorzinho aqui pros tags, enfim. E aí... Olha isso. Como é que faz, né? É muito autocontrole, meu amor. Uma sacolada aqui cheia de kitkete. E uma sacolada aqui cheia de... Mini trufinha da La Creme que é a minha preferida. Esses dois aqui, ó. Esse chocolatinho que pra mim é o meu preferido da vida. e... Cheio aqui, Tachinha. Sério, ó. Aqui esperando chegar mais próximo do Natal. Aí eu monto essas caixinhas aqui. É mais fofa, né? Muito amada essas caixinhas. Um brinachinho. Daí elas vêm assim, ó. Vêm assim e vêm vários... Vários modelinhos do Papai Noel também. E ela é toda... Sabe? 3D, assim. Tem visorzinho aqui também. Ó, que legal. Eu achei uma graça. Bem baratinho. Eu vou fazer dessa forma. Natal, mas assim, né? Ter esses chocolatinhos aqui não passando fácil assim, não. Tá, viu? Viu, meu amor? O que que os nenéns estão brincando? Não, mãe. Não, mãe. Não. Tá brincando? Pula, pula. Dá a mão. Que felicidade, mãe. A mamãe. A mamãe. A mamãe. Você tá vindo dar um abraço não, a mamãe. Vamos lá, dar um abraço da mamãe. Ai, que gostoso. Pula. Vai lá. Dá beijo na mamãe. Vocês dormiram um montão, filha. Vai lá, dá beijo na mamãe. Beijo, mamãe, Laurinha. Vai. Vai lá. Ó, amor, dá beijo na mamãe. Eu vou querer um beijo. Ah, ela vira cara. É dodói? O que que é, filha? Não é dodói. Ela falou dodói. Gente, fiz um bolinho de caneca aqui que não deu certo. Como foi o whey, fica duro, 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 duro. Não vou mais fazer. Acho que essa receita fica boa sem o whey. Eu coloquei gotinha de chocolate e tal. mas é banana, meia banana assim, meia banana picada. Mas a próxima vez eu vou fazer sem o whey. Gente, cheguei aqui agora pra consulta com a minha psiquiatra. Vamos ver o que ela vai dizer. E depois conto pra vocês o dia em sortinho. E depois minha terapia vai ser depois, porque minha terapeuta, enfim, a psicóloga não conseguiu me atender antes. Ela marcou pra ser hoje, né? Até pra gente ter essa conversa. Porque tudo tem que andar junto, né? a psiquiatra e a psicologia. Enfim, já converso com vocês. Gente, saí da consulta agora. Foi maravilhoso. A médica até falou, meu Deus, tô impressionada como foi bom, fez bem pra você, né? Porque ela viu. Falou, teu rosto tá mais... Sabe? Ela falou, assim, deu uma emagrecidinha, né? Foi, sim. Dei uma emagrecidinha. E aí ela falou que ficou impressionada, assim, o tanto que eu evoluí. Quanto essa medicação me fez bem e respondeu rápido. Porque, assim, os cinco primeiros dias foram mais difíceis e depois foi embora, sabe? E eu tô, assim, digamos que no ápice do meu bem-estar, sabe? Até então. Claro que tem umas questões de colaterais que a gente não tá longe, né? Uma questão de libido, uma questão do intestino. Mas que, né, é ruim com remédio, pior sim. Então, a gente tem que segurar a onda, né? E aprender a surfar nessa onda, inclusive. Então, ela falou que início de dezembro do ano que vem a gente vai tentar desmamar novamente. só de pensar nesse desmame já me dá uma palpitação, sabe? Porque eu tô muito bem, me sentindo muito bem e o meu último desmame não foi nada bom. E, se Deus quiser, dezembro do ano que vem vai estar tudo mais estável, sabe? Vai estar tudo melhor ainda. As meninas vão fazer... Tá fazendo quase três anos, vai estar tudo mais estável, assim, se Deus quiser. Então, vai... Acho que vai ser bom. Vamos conseguir. Pensamentos positivos. E eu tô muito, muito, muito feliz. Agora, sim, só vai. Só coisas boas. É isso. Só tenho o sentimento bom, sabe? Aqui dentro. Mesmo que as coisas, às vezes, as adversidades da vida, né? Aconteçam. Tô bem. Tô medicada, tô plena, tô de boa. Gente, parei aqui na padaria também. Na verdade, fui lá na médica e já parei aqui e passei a comprar pãozinho. Gabriel pediu, né? Compra pão. A gente come gelo esse pão e vai comendo aí durante a semana. E é isso. Bora pra casa que daqui a pouco tem que buscar a lolinha que deve estar pelada nesse momento. A gente já foi embora e eu tenho terapia daqui a pouco. Então, o Gabriel vai segurar as pontas pra eu poder fazer minha sessão. Oi, minha boneca! Não, desce! Não! Sobe, sobe! Desce! Coisa mais linda! Cadê a mana? Mana! Mana! A maninha tá ali! Coisa mais amada da mãe! Desce! Desce! Vem, filha! As meninas foram na vovó, o papai foi buscar a Lola e olha só o que chegou. Não tô nem acreditando na minha caixa do oficial farm. Gente, chegou! Eu vou fazer terapia antes. E hoje eu vou fazer terapia aqui, ó. Nesse cenário. Eu tô sozinha em casa. Gabriel saiu com as meninas, foi lá na vovó. Vai ficar lá um pouquinho, vai buscar a Lola. Aí eu vou ficar aqui embaixo. Tá fresquinho, tá gostoso. Mas eu vou fazer aqui e é isso. Depois volto pra lá. Já fiz a minha terapia, que coisa boa! Gente, que coisa boa! É tão esclarecedor. Você começa a falar de um assunto quando você veja que você tá em outro. Abriu tanto minhas ideias pra uma coisa aqui que eu tô no meu coração. Se Deus quiser, vai dar certo. Se tudo, se tiver que acontecer, vai acontecer. E aí eu conto pra vocês futuramente. E assim, a sementinha tá plantada no meu coração. Enfim, vou jantar agora que as meninas não voltaram ainda. Papai não voltou. Com elas, eu vou aproveitar pra jantar em paz. Com calma. aproveitou que as meninas estavam dormindo hoje à tarde e cortou as frutinhas que eu comprei. Melão e abacaxi. Que delícia! Comer já de sobremesa. Gente, meu jantarzinho, prato pequeno, tá? O que sobrou do almoço. Purê de batata. Tem uma tilápiazinha aqui. Tilápia. E o refogadinho de vagem também. E eu vou comer abacaxi depois. A gente sabe o que é bom comer? Uma fonte de vitamina C junto com o almoço. Tipo, junto quando você come uma carne, feijão. Pro corpo absorver melhor. O ferro. Aprendi isso. Laranja. Kiwi. É muito bom. E abacaxi ainda ajuda na digestão, né? E é gostoso pra caramba. Ok, não é minha caixa. É do Gabriel, provavelmente. Ai, que raiva! Quem chegou, a mamãe? A mamãe tá com o mamazinho pronto. Lolinha, o que fizeram com você, meu amor? Oi, meu amor. Ai, mãe, estou me sentindo pelada. O mamazinho. Pega. Um só. O mamazinho, mamãe. Ai, que gostoso. amoroso, mamãe. Olá. Olá, papai. Todo mundo jantado. Vem. Vem. Vamos lá tomar o mamazinho, deitado. O que é esse cachorro aí? Gente, vem ver de perto aqui, ó, como tá vermelho. Eu tenho que passar agora pomada duas vezes no dia. Vou ter que dar banho nela em casa também, além do pet. E tem que cuidar agora dessas feridas. olô. Olha nas almofadinhas. Porque ela fica ali de boa. Ah, imagina, né, uma massagem assim. Um creme. Eu também vou começar a ter umas perebas aí que faz uma massagem. Para, amor, pereba. Olha isso, gente. Mamãe veio e tem dois nenéns juntos. Que delícia. Olha essa daqui, esse auto fazendo carinho com a minha mão. Veio aqui e deitou em cima de mim com a cabeça na minha cara ainda. Vamos lá, mimião sono. Vamos. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 Gente, eu já vou logo me adiantar, porque eu postei uma cena hoje nos stories e no reels. Nossa, na piscina hoje, que eu joguei a Laura pra cima e tal, que eu tava fazendo isso na piscina um tempão já. E elas fazem, já estão habituadas na natação desde que elas tinham oito meses. Então, e aí, sempre tem os alecrim dourado, né? Enfim, só pra prevenir aqui que tá tudo certo, tá? Elas tão bem, elas adoraram, elas tavam achando o máximo. E elas adoram uma brincadeira, sim. E é isso, gente. Finalizando meu skincare, vou pra editar e dormir que eu tô morrendo de sono. O dia hoje foi maravilhoso, graças a Deus. Só coisas boas, não Jesus daqui pra frente só assim. E é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like. Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Valeu!